Abre essa blusa que vou me perder em você que não passa de um caminho sem Tocar teu corpo violão sem dó Samplear seu gemido em meu ouvido Dedilhar suas curvas lentamente vou Filha, quem quer batalha boa grita? Sangue! Sangue! Aí, no meu boteiro quero ver saindo do chão Todo mundo saindo do chão que é mague, ó Um, dois, três, vai! Se mata, viado! Ei, 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 ei Tá dando palco suave, hein, rapaziada? Tá suave? Que que é isso? Ei, 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 ei Ei, ei, ei Deixa assim Família só pergunta rápida, só desculpe interromper. Dá pra ouvir de boa todo mundo essa caixa, todo mundo tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo aqui? Demorou então, bota-se! É rapaziada, joga a vibe de novo pra ficar da hora todo mundo! Uou! 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 Ó, ó, é o Refel e o Mike! É o Refel e o Mike! Ó! Tá suave né, mano? Tá suave né, mano? Tá suave né, mano? Ô, ô, ô! No Refel já tô suave, já me atinendo em várias vezes, tô aqui na aldeia Só que você tá ligado, pode ser lua minguante ou até lua cheia Porque o flow do bichas quando solta o trap sabe que senteia Não adianta você olhar pra plateia com essa sua cara feia Você nem entrou no assunto, mano, porque cê é fraca, a natureza cuida Por isso que eu vou chegando, você quer ganhar, você pede ajuda Que na praça, cê é sem graça, quer ajudar, chama os seus parça Porque você vai tentar não rimar, só que você é uma desgraça Eu não sei quanto segundo é, se eu vou rimar 60 ou é só 30 Só que você tá ligado que com o meu flow, o seu cano trinca Já acabou, já cortou, então fala as merda que cê tem aqui pra falar Porque infelizmente cê pega no mic e a plateia ainda tem que te expustar Ele é MC e tem talento, só que na rima não sabe qual tempo Eu te falo agora que bless, você chora, você colabora, não sabe o momento Ele ganhou já de mim, só que eu falo não vai até o fim Você ganhou só duas, eu ganhei 10, demonstra que você é muito ruim Sempre vai ser assim meu parceiro, olha que legal tem a dó Sua rima mais importante da sua vida na batida foi quando você conseguiu ganhar a ligação E olha que legal que eu te falo, olha que embalo pra você correr o perigo Você ganhou a ligação, eu tenho dó, porque você levou o menor e também levou todos os seus amigos Fica muito fácil assim, tá ligado mesmo que eu vou até o fim Você é o mic, eu prefiro o microfone que é mais sujeito homem, não é um cara desse jeito, eu sinto ruim Pode vir, vem, vem 70 segundos Falou que eu sou um mic, pô, chego na improvisada É por causa de batalha de ego que a batalha tá desanimada Tá ligado né meu maro, eu rimo perante o repente Pode assistir se você ganhou no passado, mano, o que vale o presente Tá ligado né meu mano, eu tô fazendo freestyle Você é idiota, eu falei que é um presente O presente de vcs vai ser a derrota Então, tô fazendo um freestyle que o verso já se caminha Camisa florescente, eu acelero você pra nelinha Por isso que o Mike agora vai matar E tá ligado no meu mano que Perante o freestyle agora eu vou te ultrapassar Se perguntou quanto era o segundo Agora eu vou rimando muita treta Perguntou quanto que era o segundo Foda-se, eu sou crano, estou com a colheta Pô, posso perder o polego Mas eu te destruí igual o ego Bagulho é sério, você tá ligado? Você vai cair igual o Flamengo Só que meu mano fazendo freestyle O verso que agora se aplica No Flamengo sem o Zico Só que o Mike rimando é Zika Tá ligado, né meu mano? No verso pesado que agora eu vou improvisar Nessa vida, sou emicida E ele falou, Zika vai lá Tá ligado, né meu mano? Fazendo freestyle aqui no Passadinho, noia Falei que eu sou vírus No seu sistema, cavalo de troia Você vai cair igual o melhor Aí, aí Você é cronos, você é bônus Esse relógio já tá bem óbvio Você é o cronos porque seu talento na rima Agora já sai, não é óbvio Fazer o próprio, você não tá ótimo Sabe que agora não deu pra você Porque o seu tempo já tá bem correndo Ambulheta na treta pra matar você Isso que eu falo pra você agora é lógico É um ser mitológico Só que ao mesmo tempo eu falo pra você Que seu sistema vai até afetar o seu imunológico É o cronos, eu falo não tem vaia Que a rima dele aqui não vai ter laia É o cronos que quer ser a terra E no final de contas só leva a gaia Ó, tá ligado? Que sempre vai ser assim meu aliado E você tenta, você é o cronos Eu não te respeito na sua improvisada Pode ir pra por isso eu falo agora Você ativa a ira Você disse que você é a gaia Contra o conus mano Você só trairá Você falou até do Flamengo Agora eu vou ter que falar Só que você aqui não sabe rimar Seu flow zoado pode ir pra quitar Pra quitar Não sei se você vai aguentar Por isso o mano aqui o cristão te fere Você pede pro Refel Pede pro Pitch até pro Barbieri Não sei se tem dinheiro Tipo o técnico humano que foi demitido Contra mim agora mano Você vai rimando no trap Faltou no duvido Mano, por isso que eu falo Contra mim Refel Aqui você tá ferrado O seu flow já tá enjoado Pede, bota a culpa na plateia do jurado Não aguenta, aceita que perdeu Falou que eu levei todos meus amigos Não adianta meu parceiro Todos que ele fala que é amigo Nos futuros foi tudo inimigo Vamo lá, vamo lá família A plateia vai escolher os dois melhores Pra um bate e volta aqui, certo? Por ordem de rima Barulho para as rimas do Christian Refel Mike Mike foi o melhor entre os dois aqui Agora vamos fazer aqui entre o Refel e o Christian Barulho para as rimas do Christian Refel Refel, certo? Agora bate e volta entre o Refel e Mike Taca fogo nessa batalha Família Vamo que vocês estão abandonando a brasa Entendeu? Abandonando a brasa E vai no 3 Dá um churrasco É o Flamengo Na humildade Eu falo pra vocês em vantagem Você vai se fuder muito mais do que o Flamengo De treinador com o Andrade Não é o Andrade MC É o Andrade que é o treinador Sabe que agora você já caiu Só te chamou cheirinho Que isso é falador Não é cheirinho meu mano Você tá ligado que eu vou te matando Ei Perante essa batalha Você sabe que eu vou ultrapassando Você falou de Flamengo e Gaia Perante essa improvisação Só pra quem assistiu a novela Joga no Flamengo Ele é o tufão Essa é manjada Agora não perde a linha Tá estressada? Menina Fica carlinha Aê Olha que eu falo agora A pegada que não acabou Você flowzinho do Jack Caguei Eu falo Você carmo Tá ligado né meu mano Fazendo um freestyle Não sou sutil Você é pra ficar calmo Meu mano Que tem que tomar estomazil Tá ligado né meu mano Fazendo um freestyle E um verso que é no repente Eu batalho com raiva Porque quero matar o oponente Com raiva matar o oponente Mas inteligente Você não é fã Você tá bravo Vai ficar mais calmo Então toma cartela Tá de diazepam Quem sabe é assim você se acuma Sabe é assim você vem na moral Sua rima tá fraca Não tem sema Qual eu te falo o remédio Para acertar a mão Fazendo um freestyle Cê sabe no verso Que não é sutil Pô Sua rima sumiu Acho que cê tomou Doril Tá ligado né meu mano Fazendo freestyle E agora você não é maloca Ele não toma de pirona Ele toma de piroca Ei Ei Entende de remédio De piroca Você quer durex Pra você não é Doril De remédio Cê quer durex Aê Olha só E aqui não vai avante É de piroca E aí flex Você aguenta bem nesse tanque Tá ligado né meu mano Fazendo um freestyle E no sapatinho Te atropelo Porque tá verde E você só toma asozinho Tá ligado né meu mano Fazendo um freestyle Falei de azuzinho Você vai ganhar de mim Avan Tá Palma nessa batalha Palma nessa batalha Palma demais Palma Antes da votação A Secretaria da Segunda Diverte Vamos lá Barulho e mão pra cima Pra quem gostou Das irmãs do Efeu Barulho e mão pra cima Para Mike MC Por vocês Deu Mike Jurados 3, 2, 1 Mike para a próxima Faz muito barulho Para a Efeu Família